Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. É óbvio que você nunca leu os relatos sobre o comportamento de Alia Libraim, ele não é a pessoa que muitos acreditam, não sei se amou, se ama-se lá ou não, mas sei que Alia Libraim usou as fotos e o nome de Silá para anunciar a si mesmo e a série e porque vejo as notícias da mídia que ele definitivamente continuará usando, porque ele não usa Nanooka, seu parceiro de TV, para séries e comerciais de TV. Silá participou por um ano em outra série de Krambe Richard Bette. Silá usa Dougalcam para anunciar a série em que está trabalhando. Você sabe porque Alia não usa as fotos e o nome de Nanooka para propaganda? Porque Nanooka comprou o pai de Nanooka comprou a série e Alia Libraim para realizar o desejo de sua filha Nanooka é uma dançarina, não um ator, então a maioria do público rejeita Nanooka e não vemos a terceira temporada porque o que ele fez Alia Libraim para vender seu talento, dignidade e moralidade é imperdoável, Nanooka nunca será aceito pela maioria das pessoas porque Alia Libraim, Nazmi e Osnur são parceiros na traição e na armadilha que armaram contra Silá. O único objetivo era ser independente para encontrar um emprego e ajudar sua família, por isso e muito mais, o público nunca apoiará Nanooka em nenhum projeto, não apenas o público em geral, mas também a imprensa séria turco rejeita o jogo sujo de Nanooka. O único desejo de Silá e da maioria das pessoas é que Alia Libraim fique longe de Silá ao máximo possível. Você já viu fotos do Silá nos canais do Alil, porque o Alil posta com ele ou com Nanooka nos canais oficiais, se quer dizer todos os fãs que têm perfil com o nome do Alil e que podem postar fotos fac com o Alil e o Silá, isso não é fac para o Alil tem muitos grupos com o nome Silal que posta fotos com eles o que é culpa do Alil, tem canais que posta notícias diferentes com eles e posta fotos, fotos, do que ele é culpado. Existem muitos perfis com fotos de Sila e eles postam fotos de Alil, o que devemos pensar que Sila posta essas fotos, eles não postam fotos em seus canais oficiais, ninguém é usado por ninguém, apenas alguns de vocês acreditam nisso, principalmente os fãs da Sila. Mas eles não têm mais nada para fazer juntos mas quem posta fotos deles não pode ser parado porque quer, e a vida pessoal de cada um é deles, no mundo grandes atores já foram catalogados de várias formas e pelo contrário lhes trouxe mais sucesso, será o mesmo com Alil. Como atriz Sila Turcoglu é descrita por sua cu estrela do Gukan Gungor seus olhos brilham enquanto atua, isso mostra como ela está presente e dedicada no momento. Isso significa talento de atuação, o fato de fazer parte do elenco de uma produção de grande porte, na qual muito se investiu, como Krambe Richerbet, com um público muito grande, mostra como Sila Turcoglu evoluiu como atriz. Para todo homem normal e educado, o mais importante é a confiança das pessoas de quem é amigo ou colega de trabalho. O ato mais desprezível é atrair aquelas pessoas que são essencialmente uma espécie de família. Em algumas épocas, quando os turcos também travaram guerras, essas pessoas foram liquidadas no local como um aviso. Ninguém na minha comunidade lida com essas pessoas. Ele também vai usar o marroquino até levantar um pouco mais e vai ficar com o Kula porque sabe todo o passado sujo do Alil mas vai aflorar a verdade que Deus não dorme e paga por tudo o que fez de errado, ele cavou o fosso do Sila mas ele cairá dentro dela. Claro que eles traíram e machucaram seus corações, mas essa criança não caiu, não cedeu e foi em frente, mas ainda não os deixa voltar, eles estão à espreita por toda parte, mas Silas ainda vai em frente. Sorte dessa boa menina, Alil e todos aqueles que traíram vão pagar o preço. Do ponto de vista moral, Sila aos 24 anos não teve tempo de superar Alil aos 40 a 41, apenas que Sila aos 24 já é uma atriz consagrada, enquanto Alil aos 24 jurava por ter sido abandonada, pelo primeiro porque ele era pobre agora encheu suas sacolas e estava procurando o rico. Quanto ao futuro, certamente será diferente do dele. Alil ficou encantado por uma garota tão jovem e bonita estar prestando atenção nele, por um tempo. Mais tarde, quando viu que as coisas estavam piorando, ele se assustou e planejou-se livrar dela e substituí-la pela dançarina georgiana. Agora ele se mostra e a beija, insensivelmente, querendo deixar claro para o marido que a ganhou, como em um jogo de cartas, então vai deixá-la também, depois de encher suas contas com o dinheiro do pai dela, porque ele não é feito para o casamento, acostumado a brincar com mulher. Parte disso é porque Sila fez de Alil sua costrela, então ele tem que se casar com ela, como se houvesse obstáculos e não fosse a culpa dele. Tire a sujeira da sua boca quem você é e onde está a sujeira e a sujeira Osnurna no Kamaansi Manasni Ayam, você é o povo mais sujo e sujo. Que vergonha! Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável! Tchau! 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 Tchau!